Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição deste domingo, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, fala muito aqui sobre o nosso gigante da colina. É aquele esquema, você que está chegando aqui agora, eu peço para você se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante, estamos aí buscando 180 mil inscritos aqui no canal, até o final do ano, ajude aí se você não for inscrito, se inscreva e ajude também deixando aquele like que é muito importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre Dorival Júnior, saiu uma matéria no GloboSport.com dizendo que o Dorival está sendo monitorado pelo Vasco, hoje na primeira edição aqui do giro de notícias eu trouxe uma informação do próprio Dorival, dizendo que não havia sido procurado pelo Vasco, mas segundo o GloboSport o Vasco está monitorando a situação do treinador. Vamos falar também sobre Pedro Raul, novidades importantes aqui sobre a negociação do Pedro Raul que deve ser finalizada nessa semana que se inicia e também sobre o interesse do Vasco na contratação de um lateral que está no futebol francês. Bastante coisa aqui para a gente conversar, o vídeo começa depois da vinheta e a vinheta vai rodar agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, mais um dia de Copa do Mundo finalizado, né? Hoje tivemos aí grandes jogos, Alemanha e Espanha foram jogão e terminou agora há pouco e você que não está conseguindo acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo faz o seguinte, baixe o futebol, lá você tem a cobertura completa e principalmente para você que trabalha, não está tendo folga no trabalho ou tem faculdade, escola e não consegue acompanhar todos os jogos o ideal é você ter o OnFootball no seu telefone. Vem aqui na descrição e baixe completamente de graça que aí o OnFootball te notifica quando sair um gol, quando tiver alguma coisa importante atualizações sobre a lesão do Neymar, tudo você tem lá no OnFootball, beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo tem o QR Code também que apareceu agora na sua tela é só você apontar a sua câmera e baixar completamente de graça Bom, vamos começar falando aqui sobre Dorival Júnior eu até trouxe a informação aqui no vídeo anterior do próprio Dorival ele foi procurado pelo portal vascaíno.net do jornalista Fábio Torres que perguntou a ele se o Vasco havia procurado, havia feito alguma proposta ou algo do tipo e Dorival negou, disse que não teve nenhum contato do Vasco até o momento e hoje à tarde tivemos uma notícia do Globosport.com dizendo que Dorival Júnior está sendo monitorado pelo Vasco e eu vou trazer aqui essa notícia, já está aparecendo na sua tela após a saída do Flamengo, o nome de Dorival Júnior entrou no radar do Vasco mas a preferência da 777 é por um estrangeiro Bom, a matéria diz o seguinte, a saída de Dorival no Flamengo repercutiu em São Januário ainda sem treinador para a próxima temporada, o nome entrou no radar do Vasco que de longe já acompanhava o desenrolar da arrastada negociação de renovação do técnico com o rival o clube não comenta movimentações no mercado e não confirma essa informação Por hora, é apenas uma possibilidade O Vasco trabalha com outros nomes, todos mantidos em sigilo mas sinalizou ao mercado esse interesse e viu na saída de Dorival Júnior do Flamengo uma oportunidade O treinador garante que ainda não foi procurado por ninguém A expectativa da diretoria do Vasco é anunciar o novo técnico até o início de dezembro A preferência da 777 é por um treinador estrangeiro e alguns nomes foram discutidos nessa semana na Itália no encontro entre Paulo Brax e os executivos do grupo americano lá em Genoa Há, no entanto, entusiastas do nome de Dorival Júnior no Vasco segundo o Globesport.com Um deles é Abel Braga, que ainda não foi confirmado como diretor técnico do Vasco mas vem conversando constantemente com o diretor Paulo Brax O Paulo Brax chega essa semana do seu período na Europa de reuniões com a 777 A expectativa é que até quinta-feira ele já esteja no Rio de Janeiro e com a chegada do Paulo Brax o Vasco deve anunciar também o seu novo treinador Bom, a informação aqui do Globesport.com é que o Vasco monitora a situação do Dorival Júnior Como eu disse em outros vídeos em relação ao Dorival Eu acho que nesse momento a ideia do Vasco deve ser realmente um treinador estrangeiro A preferência da 777 eu ponho o nome estrangeiro Então o Brax, esse período que ele passou na Europa Eu acho que ele deve ter começado ali alguns contatos Talvez tenha algum treinador já engatilhado É claro que o Dorival surge como uma possibilidade É um técnico que está em alta, atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil Mas acredito eu que o Vasco vai acabar indo na direção de um treinador estrangeiro Vamos aguardar qualquer outra informação em relação a isso a gente traz Mas achei importante colocar essa matéria aqui do Globesport.com Que é um portal de muita credibilidade Falando do suposto interesse O Vasco na verdade é o Vasco olhando com atenção nessa situação do Dorival O treinador está livre no mercado, o Vasco olha ali com atenção Talvez não deu certo a negociação que está tentando Opa, vamos ver aí se tem alguma oportunidade com o Dorival Qualquer novidade é claro, a gente traz aqui no canal Machão da Gama Bom, vamos falar agora aqui de reforços Um nome novo que surgiu hoje e outro que já vem negociando aí há algum tempinho Primeiro, vamos falar do lateral direito Igor Silva Que joga no Lorente da França E está no radar do Vasco a informação exclusiva aqui do Arena Cruz Maltina Segundo eles, o Vasco tem interesse na contratação desse lateral direito Que tem 26 anos e as conversas já estariam aí em andamento O lateral direito Igor Silva já jogou no futebol grego Jogou também no futebol croata Até chegar no futebol francês Onde ele está aí nas últimas temporadas O lateral direito é uma posição muito carente no mercado O Vasco, por exemplo, sondou o Guga recentemente Surgiu a informação que o Vasco estava aí em conversas também com o lateral direito Guga Do Atlético Mineiro Agora surge a informação em relação ao Igor Silva Que está no futebol francês Vamos aguardar, o Vasco com certeza vai contratar laterais Talvez mais de um lateral para a próxima temporada E qualquer atualização, o Vasco avançando, alguma coisa do tipo A gente traz aqui no canal Para finalizar aqui, informação sobre Pedro Raul O Vasco deve apresentar uma proposta definitiva ao Cachê ao Rei Sol Por Pedro Raul nessa segunda-feira Amanhã A informação é a seguinte Que o Vasco já havia apresentado ali uma primeira proposta ao Pedro Raul Mas ali o clube japonês, o Cachê ao Rei Sol Pediu alguns ajustes, né? Mandou ali uma contraproposta ao Vasco da Gama Pedindo um pouquinho mais de dinheiro ao Vasco Para liberar o Pedro Raul A gente não tem aqui as informações de valores Quanto o Cachê ao Rei Sol está pedindo, né? Pelo jogador Mas A informação é que Amanhã, segunda-feira O Vasco deve enviar essa proposta final Com os valores pedidos aí Pelo Cachê ao Rei Sol Então a tendência é que nessa próxima semana A situação aí do Pedro Raul Dê uma avançada considerável Entre o Vasco e o jogador Praticamente tudo certo O jogador quer vir para o Rio de Janeiro Quer jogar no Vasco Depende agora da liberação do Cachê ao Rei Sol Mas aparentemente a coisa está desenrolando Para ter um desfecho positivo E na segunda-feira o Vasco deve enviar A proposta com o valor pedido pelos japoneses Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like que é muito importante Se inscreva aqui no canal Saudações Vascaínas Até a próxima Fui! Tchau 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 Obrigado.